A história começa com alguns alunos reclamando em expressão de suas emoções negativas sobre o mundo, ou sobre as outras pessoas ao redor deles. Algumas dessas vozes estão falando mal de uma garota apresentando pensamentos praticamente suicidas sobre ela. A garota começa a pedir socorro para Deus, e nessa hora o Deus e Yato aparecem falando que o desejo dela seria concedido imediatamente, por aquela moeda de 5 ienes. A garota ao lado de Yato, chamada Tamone, comenta sobre como o fantasma que eles enfrentariam era grande, e o Deus afirma que era algo grande porque os alunos estavam em época de provas. Yato salta em direção ao monstro e a chama pelo nome de sua arma, e uma garota chamada Tamone que possui o nome de Rankin em seu braço começa a brilhar e se transformar. Enquanto esse Yato desfere vários chutes na cabeça do fantasma, o fantasma da escola antes de saltar para longe novamente é segurado por Rankin em sua mão, sendo ela agora a daga de um Deus. Fazendo Rankin criar um enorme poder quando Yato começa a desferir vários cortes através do corpo do fantasma, matando imediatamente, com Yato se gabando na mesma hora que aquele fantasma não foi nem um pouco páreo para seu tesouro sagrado. Com o fim da batalha, Tamone se desfarde sua daga e logo reclama das mãos suadas de Yato, deixando ele com raiva, mas antes que ele pudesse reclamar, Tamone se demite porque não queria mais ser o tesouro sagrado dele, mesmo depois de ambos trabalharem por apenas 3 meses juntos. Mas Tamone cansou de ver aquela vida como um mendigo, com um Deus que não tem nem onde cair morto. O próprio Yato fica em choque por um tempo, onde finalmente liberar Rankin, conhece o símbolo no braço dela, desapareceu e Tomone sai toda feliz da vida dali, e finalmente se libertou do trabalho horrível de Yato. Depois de todas aquelas humilhações, Yato começa a pichar em algumas paredes sobre o trabalho de Deus que fazia de tudo, e reclama porque ainda tinha coletado muito pouco dinheiro para poder comprar um tempo para ele. Ainda assim ele fica preocupado porque era um Deus sem um tesouro sagrado, o que deixava basicamente desarmado quando fosse enfrentar fantasmas, enquanto ele pensava a vida dele porque nem trabalhos comuns recebia, Yato acaba recebendo uma ligação, um gato perdido que se chamava Lorde. Enquanto isso, Iki, Hiroi e suas amigas estavam na rua vendo um cartaz de procurado daquele mesmo gato chamado Lorde, Yato estava por perto buscando pelo gato perdido, e as duas amigas de Hiroi estavam discutindo sobre os tipos de Deus que preferiam, e Hiroi diz que seu Deus favorito era na verdade um lutador de bóque chamado Tono, enquanto sentia feliz da vida uma competição. As amigas de Hiroi comentam sobre ela nunca ter contado sobre os seus gostos estranhos aos pais enquanto começavam a atravessar a rua, ela se pergunta para Hiroi se havia algum Deus que ela gostava mais do que Tono, ela diz que provavelmente não, e nessa mesma hora passa por Yato, os dois trocam olhares bem rápidos. Nessa hora Yato fica em choque porque acabou achando o gato perdido na rua, e pula para o meio do lugar para poder pegar ele e levar de volta para seu dono, mas Hiroi empurra o mesmo para poder salvar a vida dele de um ônibus, que estava preso de acertá-lo, Hiroi briga com Hiato porque ele quase foi atropelado, mas na verdade quem foi atropelado e morreu foi a própria Hiroi, então ela percebe que na verdade havia sido do próprio corpo, como se fosse um espírito, agora vendo sua amiga tentando acordá-la, um tempo mais tarde Hiroi acorda em seu corpo normalmente na cama de um hospital, com seus pais preocupados e percebe que na verdade ela estava bem, Hiroi pergunta então sobre o garoto que havia sido atropelado, e as amigas dela nem sabiam direito se realmente tinha alguém lá, ou não porque não achavam que do nada ela havia caído no chão, eles deixam Hiroi descansando no hospital, e nesse meio tempo a própria Hiroi começou a ser capaz de ouvir algumas lágrimas, e de algumas pessoas no hospital e acaba acordando assustada com as vozes, nisso do nada, o Hiato aparece debaixo das cobertas, como ela pergunta se estava conseguindo ouvir as vozes da margem oposta, o que faz ela dar um salto da cama em choque, Hiroi na verdade estava bem, e fala que ela nem precisava ter salvado ele, porque isso nem iria afetá-lo, mas ela era a primeira humana a salvar a vida do mesmo, ele se apresenta como o deus Hiato, o que faz Hiroi até ligar para a polícia como se fosse um doido da cabeça, e se apresenta para ela como o deus Hiato, Hiroi diz que nunca ouviu na vida o nome desse deus, deixando ele tudo apalado, mas falando para ela, que o sonho dele era ser reconhecido como um deus, e da verdade, um dia seria reconhecido como o maior deus de todos, nesse ato descobre o nome de Hiroi, também foi ver ela para saber se ela estava bem, e nesse meio tempo vai embora, e Hiroi desmai de novo, Hiroi começa a ir na escola naturalmente, e recontra suas amigas, mas ela ainda estava fraca, e ficava se sentindo tantas vezes, como se tivesse prestes a dormir, a qualquer momento, no meio do caminho, enquanto ia para a casa das amigas dela, Hiroi se lembra de que, aconteceu quando Hiato então salvar o gato, e começa a procurar por ele, também apenas como desculpa, para tentar se lembrar direito do que estava acontecendo, durante a noite Hiato ainda estava procurando aquele gato, também porque acabou perdendo ele de vista de outra vez, e acaba encontrando o gato em um beco, no meio do caminho alguns pequenos fantapas começam a atacar Hiato, e ele começou a fugir porque eram muitos, ele estava sem o seu tesouro sagrado, para poder se defender, enquanto percebia que haviam provocado, aqueles fantasmas foram o próprio gato, Hiato corre até lá para parar no meio da plantação, e se encontra com o fantasma maior, desferindo um chute nele, mas acaba com seu golpe, não surge nem feito, porque sua arma de lutar não estava com ele, mas antes que Hiato puder ser acertado pelo fantasma, e que Hiroi aparece do nada para salvá-lo, deixando o deus em choque, porque do nada ela apareceu, para salvar a vida dele de novo, Hiroi estava simples num surto, enquanto tentou atacar o fantasma, e foi segurada pela perna, mas na hora do desespero, o desespero acabou lembrando o golpe do seu lutador favorito, e mandou um jungle civete na cara do fantasma, simplesmente estourando o bicho na porrada, e deixando Hiato ainda mais chocado com o que estava vendo, mas apesar do choque, Hiroi, aquilo não foi o bastante para conseguir matar o fantasma, até Hiato salvar a vida de Hiroi, antes dele ser atacado novamente, e segurando ela no colo, os dois fogem para conseguirem despertar o fantasma, Hiroi fala que estava procurando por Hiato desde a primeira vez que se viram, mas Hiato fala que a alma dela escapou e mostra como foi agora, tinha a cauda de um gato, Hiroi fica em choque achando que tinha morrido ou algo assim, mas Hiato explica que na verdade ela apenas adormeceu, e nisso a alma dela retorna para o próprio corpo, e Hiroi continua dormindo no chão, Após esses eventos, Hiato devolve o gato desaparecido para sua casa, deixando a criança toda feliz da vida, enquanto agradecia ao deus Hiato por ter pedido a ajuda dele, Hiato estava carregando Hiroi pela cidade quando ela desperta toda surpresa, com tudo o que estava acontecendo porque de repente a casa dela desapareceu, e o Deus disse que aquilo provavelmente aconteceu por causa do acidente no começo quando eles se conheceram, e agora Hiroi estava presa, e a margem do caso dos vivos, ela realmente poderia fazer só uma saída do corpo de vez em quando, Hiato fala para Hiroi acostumar com essa vida de ficar perdendo o corpo, de vez em quando quando a partir de agora, porque provavelmente nem tinha cura para isso, ela obviamente não queria isso e fala que queria seu corpo de volta porque era um deus, Na hora Hiato faz um drama do caramba ao cobrar 5 yenes que todas as vezes deveriam receber para poder realizar o seu pedido, e para isso Hiato diz que o desígio dela foi ouvido em alto e bom som, e lhe daria um jeito para realizar, desde o dia que Hiroi reconheceu Hiato, ela passou a ser de seu corpo várias e várias vezes, e passou a tentar se acostumar com isso até o momento das coisas se resolverem, ela sempre se sente com sono, e conseguiu ver o fantasma ao seu redor, apesar disso, ela ainda se divertia, podendo andar pela cidade livremente em seu corpo, mas ainda assim, podia ser vítima dos fantasmas que eram vistos apenas por animais, crianças e pessoas que ficavam entre as margens dos vivos e dos mortos, enquanto pensava Hiroi se lembra que Hiato nunca mais entrou em contato com ela para tentar resolver o problema do corpo, porque já fazia duas semanas, desde que aquelas coisas estavam acontecendo e ela não tinha feito nada desde então, acaba que os dois se encontram pessoalmente, Hiroi pergunta para Hiato a diferença entre eles e os fantasmas, porque acaba que os dois não poderiam ser vistos por pessoas comuns, Hiato explica que ele veio de amarga um distante, e não nasceu de pessoas como era o caso dos fantasmas, ele nasceu como o deus da guerra, como o desejo de uma pessoa, Hiato alerta Hiroi que a vida dela de ficar perdendo seu corpo era bastante perigosa, porque os fantasmas iriam atrás dela para tentar corromper e consumir sua alma, e quando isso acontecesse ela deixaria de ser ela mesma, Hiroi então manda ele resolver logo esse problema dela, já que foi culpa dele disso tudo acontecer e também que ela pagou para ele, o que faz Hiato dar mil e uma desculpas, porque não poderia fazer nada até conseguir uma regalia, Hiato explica que uma regalia serveu como armas para os deuses, e com ela poderia cortar qualquer coisa, o que faz Hiroi zoar ele porque agora era um deus inútil, ele continua falando e ela percebe que a regalia era na verdade pessoas, mais especificamente espírito, Hiato acaba vazando na mesma hora que recebeu uma ligação de uma pessoa pedindo um serviço para ele, e Hiroi fica perguntando o que deveria fazer para consertar a própria situação, nisso ela decide que poderia encontrar uma regalia pareada para acelerar um pouco o pedido dela, Hiroi começa a andar pela cidade, interagindo com os fantasmas aleatórios até se aproximar da tempestade achando o que poderia tentar fazer, de um daqueles espíritos a regalia de Hiato, depois de terminar o bico limpando o banheiro de um cara, Hiato para para descansar um pouco no templo de outro deus, quando do nada chega Hiroi, ligando para ele falando que achou uma regalia, quando ele se teleporta para o local onde estava perguntando sobre o que ela estava falando, os dois começam a fugir porque aquilo não era um espírito e sim um fantasma, Hiato finalmente explica para Hiroi que os fantasmas eram apenas uma bola de emoções e maldições nascidas das emoções das pessoas, e não um espírito de verdade, os dois continuam correndo por um tempo até que o fantasma tenta dar uma mordida em Hiroi, como no processo ela acabou perdendo o corpo, entrou na forma de espírito, ela consegue dar um pulo e se lembra de que era capaz de lutar bem naquela forma, Hiroi desvia com facilidade dos ataques do fantasma e sobe em um prédio, mas Hiato puxa pelo rabo, gerando uma dor grande nela, e com esse movimento o fantasma mordida no braço dele, apesar disso o deus consegue meter um golpe e arranca um pedaço do fantasma e faz ele se contorcer de dor, permitindo os dois fugirem de uma vez, quando os dois conseguem fugir, Hiroi fica preocupada com a mão de hiato e tenta tocar nela, mas o deus fantasma acaba falando que não poderia fazer isso porque poderia manchar ela, ele explica que a mancha de seu corpo era um tipo de profanação que poderia se espalhar facilmente caso não fosse limpado ou exorcizado, Jato então comenta que Hiroi não tinha era um rabo, mas sim uma linha da vida que conectava ele ao seu corpo físico e astral, então se aquilo fosse cortado ela poderia morrer, os dois voltam a fugir do fantasma que estava caçando hiato pelo seu cheiro, deixando Hiroi surpresa porque ela não poderia fazer nada para ajudar apesar do próprio hiato também não se ajudar, porque era inútil sem uma regalia para lutar, enquanto eles fogem, acaba que hiato encontra a distância ao espírito de um garoto que ainda parecia estar na adolescência, mas deveria servir por enquanto, hiato mete um bicudo no fantasma para comprar o tempo e começa o processo para fazer o espírito diante dele sua própria regalia, chamando de Yukini, com isso ele consegue invocar uma luz poderosa que se transforma em uma longa espada, ao transformá-lo em uma regalia, hiato ganha acesso também a todas as suas memórias, ficando tamborado com a cachoeira de emoção das memórias que acabou sendo pego pelo fantasma, Hiroi fica em choque e grita o nome dele, o que faz ele finalmente lutar de volta, acondo o ritmo para exorcizar aquele fantasma matando, depois de exorcizar aquele fantasma ainda abalado com as memórias que recebeu de seguir, hiato cai com tudo no chão e deixa escorrer uma lágrima pelo rosto dele, depois de Hiroi conseguir recuperar seu corpo e hiato ir até um templo próximo para poder melhorar seu braço com água e assim desconromper aquela mano, ele diz que foi por a sorte que consegue um espírito não corrompido no meio daquela confusão e se conseguiu se salvar, e ao falar seu nome em espaço ele transforma um garoto de kimono que consegue sentir frio, hiato lhe dá seu moletão falando que era seu mestre e invocou Yukoné, de margem de santo para ele servir como seu regalia, mas apesar de toda a cena emocionante do hiato tentando cuidar de Yukoné, ele recusa o moletão porque estava tudo suado, mas acaba aceitando o cachecol de Hiroi apesar disso, com Yukoné com sua regalia, ele se recusa a todo mundo e vestir suas roupas, que Yato tinha guardadas porque eram ridículas, e fica se perguntando porque mesmo depois de morto ainda era capaz de sentir aquelas coisas físicas como frio, os dois param para comer Yato meio que oferece um pedaço de sardinha para Yukoné comer, falando que ele deveria apenas obedecer seu mestre porque era uma regalia, e o Yukoné fica reclamando que a vida do lado de um deus era simplesmente ficar andando pela cidade, catando o lixo e dormindo no templo de outros deuses, como se fossem realmente deles, ou talvez um mendigo, os dois continuam morrendo de fome mesmo depois de comer aquela sardinha minúscula, então Yato chama Hiroi, falando para Yukoné que ela pegaria a comida deles daquele dia, o que era claramente mentira porque ele meio que estava extortindo ela, enquanto a coitada só queria que ele resolvesse o problema dela, de uma vez por todas para recuperar seu próprio corpo, e não sair nunca mais, e o Yukoné devolve o cachecol de Hiroi do nada, e ela percebe que na verdade as pessoas conseguiram ver Yato quando uma garçonete aparece, e ele explica que na verdade as pessoas conseguiram ver, mas antes eram difíceis de serem notados, mas apesar disso quando eram separados logo também eram esquecidos pelas pessoas, Hiroi meio que é forçado a pagar pela comida deles, e os dois entopam ditando comer que pareciam que ia explodir, do lado de fora Hiroi e o Yukoné começam a conversar depois que ele agradece ter pago pelas comidas para eles, ela fala que conheceu Yato e estava esperando que ele condesse, e seu pedido é arrumar a questão do seu corpo, Hiroi pergunta o que o Yukoné era antes de virar regalia, ele diz que não sabe porque apenas sabia que havia morrido, mas não se recorda da sua vida passada de como morreu, os dois começam a acariciar um gato, que antes tinha tentado roubar a sardinha deles, e na mesma hora o Yukoné era de um jeito meio intenso para Hiroi, Yato sente isso na hora porque o deus de regalês estavam conectados, eles sem poder assentir todos os pensamentos dele, Hiroi pergunta como funcionava aquela questão deles dividir o corpo em mente, mas ao invés de responder Yato e o Yukoné simplesmente vazando ali, porque receberam um novo trabalho, acaba que na verdade apenas a alma de Hiroi foi junto, ou seja, eles foram mandados para um templo, eles começam a ser cercados por pessoas de identidade desconhecidas no meio de um névoa, Yato imagina que acabaram sendo vítimas de um trabalho falso, e se vão atrás dele, e quem acaba fazendo a citação famosa que até mesmo Hiroi reconhece era o Lorde Tanjin, o deus do aprendizado, na mesma hora ele o Yukoné se ajoelha porque Tanjin aparecia um deus de verdade, ao contrário de Yato que era um mendigo que faz de tudo por trabalho, Tanjin cumprimenta e o Yukoné explica que ele, como a regalia não precisava se curvar diante de outros deuses, ele chama sua regalia chamada de Tsuyu, ela fala que não era bom se curvar diante de um deus quando era uma regalia, deixando Hiroi surpresa porque Tanjin sempre tinha várias sacerdotisas, Yato fica revoltado da vida porque claramente Tanjin estava fazendo aquilo apenas para mostrar a diferença de nível entre os deuses, e um deus menor como ele, e Tanjin finalmente fala que queria ver Yato que coisa de fantasia para ele, porque estava culpado com pedidos, Tanjin fala que sabia que Yato estava sempre com o tempo livre, e que também dormia no templo dele porque não tinha onde ficar, zombando do Yato na cara dura porque nem trocando para o dinheiro, o Yato tinha direito, Tanjin pede para Magu guiar Yato pelo caminho para ir cumprir seu trabalho de lidar com os fantasmas, Yato fica em choque porque Maior era na verdade a antiga Tomone, e ela fala para Hirohi e Yukoné que já foi a regalia de Yato, e saiu daquela vida porque ninguém merecia aquela humilhação, coisa que o próprio Yukoné entendia, Maior guia eles em direção ao local, onde está o fantasma e explica que havia muitas tempestades naquela área, e duas pessoas haviam morrido por conta disso, trazendo para elas pessoas em emoções profundamente ruins, que estimularam elas a tirarem as próprias vidas, e mesmo com uma barreira na frente daquela linha do trem em que iam passar, as pessoas ainda carregaram o fantasma nelas, e tornava difícil a purificação total dessas pessoas, Yato simplesmente acaba discutindo com Hirohi porque ela não queria salvar aquelas pessoas, porque uma vez elas eram pegas pelo fantasma, não valia a pena salvar, mas obviamente Hirohi foi contra essa crença, e queria salvar a vida dessas pessoas mesmo assim, com ela ainda sozinha na frente, e Yukoné lembra de Yato que não era uma boa, deixar Hirohi sozinha, e assim Yato diz que os dois finalmente poderiam entrar em sua primeira batalha lado a lado, como Deus e Regalia, Hirohi chega metendo uma bicuda na cara de fantasma, mas acaba sendo jogada e presa no trilho do trem, com uma quantidade enorme de fantasma que foram atraídos por ela, mas Yato salva ela bem a tempo, e lembra de ficar bem longe do perigo porque senão poderia morrer, os dois sovem em cima de um trem, e assim Yato e Yukoné se preparam para enfrentar os primeiros fantasmas juntos, um fantasma que está batendo uma pessoa para se jogar na frente do trem, Yato usa seu poder como um deus, e se equipe para exucizar aquele fantasma rapidamente, salvando a vida daquele adolescente bem a tempo, com isso feito, o maior agradece a eles com uma reverência, e foi embora, Yato e Hirohi conversam um pouco e fazem as fases, com ela entendendo que a visão de Yato era deixar as pessoas possuídas morrerem, porque não poderiam virar regalias, ela entende que regaliam as pessoas que queriam viver apesar de ter morrido, isso deixa ela emocionada porque dos regalias, que vieram sempre pessoas jovens e cheias de vida em seus olhos, ao ponto de fazer ela chorar, mas apesar de tudo o que aconteceu, os dias de Yukoné com Yato continuam os mesmos, quando usa guerra sempre sonhando de se tornar um deus grande, e de verdade apesar de seus sonhos serem bastante duvidosos, é um dia comum desde que Yukoné chega a meter um becudo no Yato, para ele calar a boca, e como de costume a Hirohi aparece para quebrar um galho para eles com a comida, e dessa vez trazendo uma armita, esperando para que Yato finalmente pudesse correr atrás de resolver o problema dela, nesse dia como de costume o Yukoné e Hirohi estavam zoando com Yato, por causa dos sonhos dele porque eram quase impossíveis, mas o deus faz todo um drama falando que ia provar seu valor porque agora, ele magicamente comprou um vaso nada suspeito na rua de uma mulher que leu a mão dele, era óbvio que ele tinha sido enganado, não demora nem meio segundo para o Yukoné e Hirohi quebrar o vaso que Yato comprou morrendo de rave, de forma que ele gastou pouco dinheiro que tinha, e então explica que ele estava conseguindo trabalhar, porque não recebia nenhum pedido nos últimos dias, Hirohi dá um puxão de orelha moral em Yato, porque ele estava agindo daquela forma na frente da regalia dele, e pelo menos deveria tentar mostrar um pouco de dignidade, e esse Yato diz que queria apresentar uma pessoa para ela, o trio vai até o certo local, e Yato começa a chamar por uma garota chamada Kofuku, que chega correndo que nem um carro para dar um abraço no deus, a Hirohi fica simplesmente com uma cara de peixe morto, andando para os dois se abraçando, é de um jeito bem pegajoso, ao ponto de ter Yukiné, Yato faz a maior chantagem emocional do mundo, falando que estava ali porque estava querendo dar um lugar, é comida para sua nova regalia, mas como de costume estava própria até nos últimos centavos, o que faz Kofuku dar dinheiro para ele, até que é donada regalia de Kofuku, aparecendo uma voadora nas costas de Yato, falando para ele ficar longe da mulher dele, deixando Hirohi, e o Kofuku sem entender nada, porque de repente as coisas escalaram para ser um caso, depois desse caos todo, a regalia de Kofuku se apresenta como Daikuku, Kofuku e Daikuku chamam o povo todo para tomar um chazinho e conversar, e assim Hirohi descobre que na verdade a regalia de Kofuku, nem era a mulher dele de verdade, era só uma forma de chamar sua deusa, deixando Hirohi e o neto em choque de novo, porque meio que o Doikuku, era um cara estranho, mas também paciente curta, que já chegava intimidando todo mundo, Yato até zoa com a cara de Daikuku, porque ele adorava crianças e até chama ele de palavra, fazendo a regalia de simplesmente chutar o deus, e mandar ele para outro mundo com um chute, bem forte que ele deu, depois desse mal entendido ter se resolvido, Daikuku começa a falar que eu e Kuné, perguntando qual era a vida ou como regalia de Yato, ao que obviamente, o Kuné mostra como era uma bela porcaria, até perguntando se poderiam trabalhar ali para Kofuku, mas na hora Daikuku rejeita a ideia, com o poder de intimidação, enquanto isso Kofuku, ficou provando a Hirohi para saber que tipo de relação é ela, e o Yato tinha até comentado que ouviu falar de uns boatos feios de Yato, porque na verdade o Yato era um deus assustador, mas antes de saberem mais, o Yato aparece para sequestrar o Kuné, porque eles tinham conseguido um novo trabalho, e todos eles saem correndo do templo de Kofuku, o grupo todo aparece para tentar ajudar o humano, que estava pronto para se jogar de um prédio, mas o próprio Yato cai de cima dele e empurra o cara do prédio sem querer, então o povo todo se joga do prédio também para tentar resolver esse problema, mas o Yato ao invés de ajudar o começo a falar do trabalho dele de faz de tudo, porque claramente só queria mais dinheiro, aí Hirohi chegava metendo e empurrando o deus, falando para ele parar com esse tipo de coisa e salvar logo o cara, mas meio que o cara começou a falar super normalmente com o Yato, mesmo que ele estivesse caindo de um prédio, o cara explica que trabalhava em uma empresa que falhou e por isso achou, que aquilo seria a única solução restante na sua vida, se jogar do prédio, então também ligou para o Yato da mesma forma, e o seu cara simplesmente começou um flashback triste no meio deles, caindo do prédio como se nada tivesse acontecido, e conta como encontrou uma garota perdida, que convenientemente teria o rosto da Hirohi, porque elas tinham a mesma idade, e o cara de Domingo eles começaram a namorar, fazendo o Yato já queria chamar a polícia porque o cara começou a namorar uma menor de idade, o cara continuou contando a história infinita dele, porque a queda do prédio já tinha demorado em uns minutos para acontecer, e explica que era feliz com aquela garota, mas acabou perdendo todo o dinheiro no processo e falindo a empresa, acabando naquela situação, Yato pede para ver uma foto daquela garota e na hora eles conhecem, que era a própria Kufuku, e explica que era a deusa da pobreza, fala para o cara esquecer a garota, porque ela era literalmente uma assassina das sortes, e só trazia desgraças para as pessoas, nisso Yato fala que precisava cortar os assos do cara com a Kufuku, basicamente querendo limpar as memórias dele, porque se não fizesse isso, realmente ia acabar morrendo, nisso Yato confia em Kuné para cortar os assos, mesmo que ele estivesse nervoso, porque nunca tinha feito isso, mas como Yato confiava nele, a regalia simplesmente se transformou, com isso ele realmente consegue cortar os assos da memória do cara, e volta para falar com a Kufuku, e nisso era só falar que tinha aproveitado um pouco para poder se divertir, Daikoku fica bolado com o Kufuku por causa disso, e elogia Yukune por ter conseguido cortar os assos com tanta facilidade, e diz ao Yato que ele realmente tinha conseguido uma regalia muito valiosa, quando eles estavam indo embora, e Hirohi fica para trás perguntar para a Kufuku, sobre a tal história do Yato ser assustador, e a deusa fala que na verdade, porque uma vez o Yato matou uma regalia, ainda tinha outros boatos bem assustadores sobre ele, como o deus da guerra que matava pessoas, o Daikoku impede a história assustadora da Kufuku, falando que aquilo era muito tempo atrás, porque o desejo das pessoas era o motivo dos deuses, esses tiros obviamente deus realizavam desejos, mas havia deuses que nascem com coisas ruins, e Yato foi um deles, que para poder serem lembrados fizeram qualquer coisa que estiver ao seu alcance, depois dessa conversa, Yato fala para Hirohi que algo se acontecesse com ele, ela deveria ir direto para o tempo de Kufuku, nesse meio tempo, Yukune ficou sozinho, e do lado uma garota com vários nomes em seu corpo apareceu, sendo ela uma regalia chamada Nora, depois desse dia Yato levou Yukune e Hirohi para mostrar como se criavam barreiras, porque ele estava na hora da sua regalia aprender suas habilidades, depois dele perceber que o Kufuku era realmente habilidoso, Yato começa a ensinar o Kufuku e a regalia pega os ensinamentos dele para criar uma fronteira, que era usada para a fantasma não se aproximarem, mas apenas regalia poderia usar aquela habilidade, Yato fica surpreso porque o Kufuku conseguiu criar uma fronteira, com uma força daquela mesmo sendo a primeira vez, em isso Hirohi pergunta sobre a Nora do outro dia, e o Deus meio que até dá desculpas, que falando que era sua amiga, que fazia certas coisas aí, a Hirohi então começa com o discurso sobre como Yato não deveria ficar cuidando de uma pré-adolescente como Yukune, quando tinha um histórico tão ruim com regalias e com pessoas, porque no fundo ele só seria uma má influência por causa da luxúria infinita dele, a Hirohi começa a abraçar o Yukune, o que faz o moleque pensar besteira e fazer ela sentir uma coceira que dói, e não queria deixar sua regalia com Yurohi, porque sabia que o moleque poderia pensar e fazer besteiras, a Hirohi não acredita em nada de que Yato fala aí nisso, e o Kone decidir ir embora com ela, deixando Yato triste para trás, e o Kone fica surpreso porque a casa de Hirohi era grande e também fica tudo sem graça com ela, e o donado da cuidadora da casa aparece para cumprimentar Hirohi, mas ela nem vê o Kone a situação que faz os dois rirem, Hirohi deixa o Kone dormir no quarto do seu irmão mais velho por enquanto, e ela fica aliviada porque como esperado ninguém ia poder ver o Kone, até que os pais dela chegam em casa e Yato acompanha elas nada discretamente, fazendo as coisas bem na cara e deixando Hirohi em choque porque ele até roubava comida na geladeira, o Yato e a Hirohi param para conversar e iniciando a pergunta como o Kone estava, e explicar apesar daquele local ser confortável, os templos protegiam a zegalia de impurificação, como o fantasma que apareceu durante a noite em maior quantidade, era justamente naquela escuridão que o Kone tinha medo, no meio da noite o Kone aparece no quarto de Hirohi falando que ele ficava desconfortável na escuridão, ela convida ele para dormir com ela na maior tranquilidade do mundo, a pesar do moleque ficar tudo travadão, era óbvio que o Kone ia pensar besteira enquanto dormia com Hirohi, e nessa mesma hora o Yato interveu antes de o Kone fazer alguma besteira, o Kone fala que Yato precisava dele porque ele tinha uma regalia para usar no lugar dele, era aquela Nora, e sai correndo da casa, enquanto isso a outra deusa estava enfrentando o fantasma durante a noite, usando suas várias regalias, e fazendo isso sem qualquer recitação ou problema, mas o Kone simplesmente falou que poderia levar embora o que ninguém ia perceber, ou que era praticamente o mesmo que roubar, e isso incomodou visivelmente Hirohi, e logo Kone se aumenta a visão dela rapidamente, o iniciato aparece pedindo para ela tomar conta e ficar de olho no Kone, porque ele sempre se sentia quando seu regalia poderia estar caindo, em tentações sentia pinificações de dor, porque deuses e regalias estavam sempre desconectados, ele fala que regalias antes eram pessoas, e pessoas pecavam, então quando uma regalia cedia a tentação de diversos pecados capitais, os deuses eram feridos, mas isso não se aplicava aos deuses, porque eles poderiam sempre fazer o que quiserem, independente do que fosse, o que faz Hirohi se lembrar da história de Komiato, de ouvidas no passado, ele continua falando que um dia daria punição em o Kone pelo que estava fazendo, a Hirohi sai correndo para procurar o Kone, e nesse meio tempo acaba anoitecendo, ele está correndo apavorado da escuridão, acabando por ouvir criança pedindo por ajuda ao lado, e a criança pede ajuda para ele, porque as pessoas estavam ignorando aquela criança, sendo que claramente ela havia morrido em acidente de carros, mas ainda não havia passado do outro lado, a criança pede para o Kone ficar com ela até 6 da tarde, que era quando a mãe dela chegava, mas nesse meio tempo o Kone deixa escapar, provavelmente que a mãe dele não ia aparecer, porque obviamente tinha morrido, a menina começa a chorar e na mesma hora o fantasma aparece para acompanhar aquele espírito da criança, mas o Kone rapidamente faz uma fronteira para proteger a criança, mas acaba que o menino começa a ser impurificado pelo fantasma rapidamente mesmo depois da fronteira, e nesse meio tempo a fronteira se apega e o Kone fica rodeado pela escuridão, que ele tanto temia, mas Hirohi salva ele e Hirohi, ouzevando para cima de um prédio, enquanto com o filho se regalei estava bem depois daquele pequeno susto, o Kone conta que o fantasma que eles fugiram tinha engolido uma garota e ela queria ajudar ela, e o Yato concorda usando o seu regalei para poder exorcizar o fantasma, o Yato fica em choque porque na verdade Yato estava lutando contra a garota que se transformou em um fantasma, e o Deus fala que era tarde demais para salvar a garota, porque o espírito foi completamente possuído e se tornou aquela criatura, como Yato ainda excitando, Yato explica que aquela alma que foi corrompida apenas sentia dor, e agonia o tempo todo pudesse ser exorcizada, então não tinha como reverter o que havia sido feito a ela, apesar do medo de Yato e o Kone conseguem exorcizar aquele fantasma, enquanto isso aquela deusa que antes estava matando o fantasma no meio da cidade aparecia em seu banho, enquanto escuta sua regalia avisar que em uma regalia chamada Kuhara, havia o Yato exorcizando o fantasma na cidade, e o Kone ainda estava ficando na casa de Hirohi, mas ele estava visivelmente abalado depois do que tinha acontecido com os fantasmas, ele foge da casa de Hirohi e começa a ter pavor de todo mundo, e qualquer fantasma que aparecesse na frente dele, mas também começa a pecar sem parar, o banho do skate fazendo coisa que Yato sentia cada vez mais dor, enquanto o Kone estava curtindo o skate dele, o Yato interrompe a situação, ouvindo a sua regalia uma mentira de que Yato recebeu que aquele skate é presente de Hirohi, quando a própria Hirohi aparece, ele tenta confirmar se era aquilo que tinha acontecido, sabendo que era mentira, ainda com aqueles pensamentos que ela não conhecia muito bem, o Yato apesar de tudo, ela concorda que comprou o skate para o Kone e deixa os dois surpresos, nesse meio tempo, de repente aquela deusa que antes estava interessada no Yato, aparece para tentar acertar ele com uma chicotada, e aí o Yato empurra Yuko Né para ele não ser acertado no ataque antes de desviar, a deusa que apareceu para lutar contra Yato era Bishamon, o deusa que era mais poderoso que Yato poderia conhecer, e o Kone fica furioso, porque dois Yusas estarem brigando, mas Yato explica que no passado brigou com ela, e desde então o Bishamon estava tentando matá-lo, e o Kone até fala que queria ser safari dali, porque não tinha nada a ver com esses pirranques de Yato, mas Yato fala que dificilmente isso iria acontecer, porque Bishamon queria vingança e provavelmente não ia deixar a regalia da pessoa, que queria se vingar e ficar de boas por aí, Bishamon começa a perseguir Yato, e ele invoca sua regalia mesmo com o Kone sem saber, que a reagir ainda é com o que estava acontecendo, Bishamon recebeu essas regalias, e conseguiu dados preciosos sobre a localização e análise do terreno, Yato acaba parando em um beco porque estava cansado, e fala que era tudo culpa de o Kone, aquilo terá acontecido porque ele tinha pecado, e como consequência o corpo de Yato foi manchado, o Kone ainda estava claramente cheio de medo, e Yato sabia disso, e fala que claramente pretendia matar Bishamon, porque obviamente ela estava perseguindo eles com a mesma intenção, e ele fala que todas as coisas que Bishamon tinha com ele eram regalias, e sua regalia mais poderosa era a Kazuma, uma regalia operante que coordenava as demais regalias, e o que tornava Bishamon a deusa mais poderosa, Yato sai para poder enfrentar Bishamon cara a cara, mesmo com o Kone ainda cheio de medo e dúvidas, e nisso Bishamon usa sua regalia deste corte para lançar Yato aos céus, e sua outra regalia de arma para atirar, mas o deus rapidamente se defende usando sua espada e corta a bala, deixando o Kazuma e Bishamon surpreso com o poder da regalia de Yato, apesar disso ele afasta a regalia deste corte de Bishamon, e com isso ela avança para enfrentar de perto Yato, falando que nunca mais deixaria ele matar uma regalia, o que deixa o Kone ainda mais temeroso, o Yato consegue desviar de outra bala que passa as pães bem de perto do rosto dele, e tenta cortar outra bala quando se afasta, mas a espada de Kone fica a mesma fiada, o que força Yato a continuar fugindo dos ataques de Bishamon pela cidade inteira, e enquanto isso Hirohi vai pedir ajuda a Kufuku, por causa do que estava acontecendo com Yato, e comenta que a deus da guerra chamou Yato de deus a calamidade, e o Kufuku diz que era verdade, Hirohi logo compreende a regalia que Yato matou era de Bishamon, e continua pedindo ajuda apesar de Daikoku falar que era uma briga que não tinha nada a ver com eles, e Kufuku concorda depois de algum tempo, ela guia onde está Yato, e estava usando olfato bom, porque deus normalmente tinham cheiros agradáveis, e Yato também sempre teve aquele cheiro agradável, enquanto isso Kone e Yato começam a discutir porque o deus realmente matou a regalia de Bishamon, e o Kone ainda tinha medo de Yato se livrar dele, quando precisava mais do mesmo, ainda por se mantendo aquela outra regalia com o nome de Nora, nisso Bishamon os encontra prontos para poder matar Yato de uma vez, e o Kone fica morrendo de medo porque parecia óbvio que Bishamon iria partir a espada dele em dois, mas do nada Kufuku interfere na batalha para a surpresa dos outros deuses, fazendo-lhe invocar Daikoku com sua regalia, usando o vento para afastar os dois deuses da batalha, mas é óbvio que aquilo causaria um caos enorme, que Kufuku sempre criava a tempestade de fantasma ao usar Daikoku, apesar disso Bishamon recua e manda o leão dar um belo mordidão no deus, mas quem recebe para salvar Yato é a própria Nora, usando seu poder para restringir a outra regalia, Yato consegue fazer um corte na cabeça do leão, e Bishamon manda recuar, antes que ela pudesse enfrentar Yato, novamente o próprio Kazuma impede falando que era perigoso demais para fazer isso, com tantos fantasmas por perto, por causa daquela tempestade, Yato manda Hirohi se esconder porque não poderia deixar Bishamon saber que ela estava envolvida com o caos, e Bishamon logo recua enquanto é que a lei dela chamada Kazuma faz uma reverência discreta para Yato, como se tivesse respeitado por ele.